Vamos lá, primeiro vai ser aqui o vídeo lá do Draw Mask, né, como eu tinha falado, primeiro vídeo aqui, tentei arrumar suas Thumbs sem desenhar, parece que ele tá fazendo igual o Biscote Sensei aqui, parece que ele vai pegar também o de alguém, ou de alguns inscritos, ou sei lá de onde, pra poder tá consertando, né, então só bora acompanhar aqui pra ver como é que ele vai fazer essa parada, o Draw Mask manda muito bem na animação, então é provável também que ele manje bem nessas paradas aí de Thumbs, né, pelo menos assim pelo que eu vi no canal dele, o cara é brabo demais, inclusive ele até comentou aí no dos vídeos meus, então salve aí, cara humildaço, só desejo sucesso. Deixa like aí, pessoal, quem puder, pra poder ajudar o canal aqui, engajar o canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa nos comentários aí a sua sugestão de vídeos também, o que você achou, deixou de achar do vídeo, enfim. Com certeza. E, bom, sejam bem-vindos quem é novo, ai que delineado, e os negros já sabem o esquema pega a espada do nedão, do nedão, meu Deus, burro, pega a espada do negão e beija a vontade e vai nadar com tubarão. Vem brincar comigo, vem. Então só bora começar o vídeo aqui naquele mesmo esquema depois da vinheta. A voz dele tá diferente, a voz dele tá bem mais, é, como é que eu falo, é, mais, mais jovem assim, mais pra jovial. Então, aquela, antigamente quando eu ouvi a voz dele, vocês me falaram, né, quando eu conheci ele pela primeira vez, eu até achei que era um menino de 13, 14 anos, sei lá, mas era a parada que vocês falaram pra mim, negócio que eu não vou comentar, obviamente. Entendeu? Mas a voz dele tá diferente, agora tá, pô, tá maneiro, mano. Eu vou diminuir a quantidade de coisa complicada, porque o que você disser no comentário é que vocês querem que eu faça coisas que vocês consigam entender, então, bora lá, desafio aceito. É um top, ok. É um top, ok. É um top, sei lá, nossa, bela descrição. Pela thumb, obviamente já dá pra ver que é algum tipo de podcast, o nome desse podcast possivelmente é Radiation, e a thumb tá muito bem desenhada e bonita, velho, mandou bem, mas é o mesmo esquema de antes. Tá tudo muito afastado. E se você diminuir a thumb, que é onde o YouTube aparece, você não consegue ver os detalhes muito bem, então, vamos arrumar isso. Beleza. Beleza, a primeira coisa que a gente vai fazer é separar os dois bonecos pra gente poder mexer neles. Mas antes de mexer com os bonecos, vamos arrumar aqui esse banner do Radiation, porque, bem, ele tá na frente, né? E agora vamos começar a separar os personagens, porque, bem, esse é o banner, aumentar eles e botar na frente. E pra não deixar o fundo tudo cinza, eu vou querer botar o robô ali no fundo da TV pra, bem, dar uma variedade, né? Aqui a gente não tá fazendo nada complicado, só usando a linha de recorte pra recortar em volta, o que um consegue fazer. E aqui eu tô usando o meu programa pra fazer uma linha branca em volta do personagem. Se você não tiver isso no seu programa, que eu duvido, porque todo programa tem, você pode só passar um pincel em volta que já resolve o problema. Mano, que da hora, mano, isso daí, cara. Eu via muito isso daí no Biscoito Sensei, como eu falei pra vocês, dele arrumando os desenhos dos inscritos. Agora isso aqui, pra mim, também é inovador, tá ligado? Isso daqui é bem interessante, cara. Pô, muito da hora, cara. E com ele recortado em volta, o robô no fundo aparece e dá um pouco mais de variedade de cor. Agora vamos fazer aqui a moldura branca, porque ele fez, eu achei que ficou bem maneiro. E vamos recortar também o cara que está entrevistando, usando a linha de recorte. Você já falei, tô... Mano... Não, isso é o cara ou é a cara? É uma mulher? Parece uma mulher, sei lá, não sei se é por causa do cabelo grande, enfim. É a coisa mais simples que tem pra fazer. Não quero ver vocês reclamando dessa vez. Botando a Lineart em volta dele do mesmo jeito e... Pronto! Dá pra ver que é um podcast, dá pra ver que é o nome do podcast Radiation e... Dá pra ver que vai envolver algo relacionado a jogos, porque, pra quem não sabe, daqui é de Artbound. E, mais uma vez, esse traço do desenho é muito bonito, parabéns pro artista. O outro lado da moeda de Strab Valley. Esse vídeo não tá pronto, mas é um vídeo sobre a obscuridades do Strab Valley. Aliás, spoiler. Tá, eu entendi o que você quer fazer e eu quero tentar fazer um teste. Não sei se vai ficar bom, mas... Vamos lá, eu tô aprendendo aqui também, não é só vocês, não. Eu quero fazer uma coisa que use moedas pra tentar fazer ser de cores diferentes, tipo, noite, dia e coisa e tal. Maneu. Então, aqui, eu já peguei umas moedas aqui da Rainha Elizabeth, eu acho. É, Elizabeth, tá aqui. É, eu acho que é, tá escrito ali, pô. Aqui a gente vai pintar com as cores da moeda e a gente vai usar o Blur pra borrar as cores e tentar fazer ficar mais homogêneo e tudo igual. Beleza. Blur tem em todo o programa também, não é uma coisa complicada. Aqui a gente faz o Blur pra tentar fazer a moeda ficar mais uniforme. Não, peraí, qual é o nome do programa? Ele falou, ele falou o nome? Ele falou o nome do programa? Eu não prestei atenção, peraí, deixa eu voltar aqui. Eu pensei até que era o Photoshop por algum momento, mas não, não é o Photoshop não. É outro programa, pelo visto. Pra borrar as cores e tentar fazer ficar mais homogêneo e tudo igual. Blur tem em todo o programa também, não é uma coisa complicada. Aqui a gente passa o Blur pra tentar fazer a moeda ficar mais uniforme e a gente faz a mesma coisa com a moeda aqui do outro lado. Alguém sabe qual é o nome? Eu não sei se eu entendi certo, não sei se o nome do programa é Blur, sei lá. Acho que eu entendi errado, né, não é esse o nome não. Mas o programa é maneiro, parece ser interessante, não sei se ele é uma extensão do Adobe, sei lá. Não tem problema se ficar um pouco feio e meio liso demais, porque, bem, depois a gente vai, vou ensinar vocês como fazer uma textura por cima da moeda. Aqui no Google eu vou pegar aqui as imagens de Sword Valley, dia e noite, e uma neutra. O que eu vou fazer agora é recortar a imagem do dia do círculo em volta pra botar ali na moeda, né, também usando a coisa de linha de corte. E também fazer a mesma coisa com a noite. E agora procurando textura de metal no Google, eu vou botar em cima da moeda e botar no Multiply, que é nessa opçãozinha aqui da direita. E prontinho, tá um pouquinho menos liso. Agora eu vou pegar o logo e vou mexer nessa opção aqui do Photoshop. É um pouco mais complicado, não me critique nos comentários. Mas sei lá, quero tentar fazer ficar um pouco metálico. Não tá perfeito, mas acho que é, é, isso aqui já dá. É só mudar a cor agora pra ouro e... feito. O que eu vou fazer é exatamente a mesma coisa. Vou recortar, deixar o ouro no ouro e o prata no prata. São duas imagens diferentes. Uma prata e uma de ouro. Aqui eu vou fazer a técnica de borramento também pra apagar a imagem de trás. Mas, hum, tá, não ficou do jeito que eu esperava. Eu acho que vou tentar adicionar um pouco de sombra pra tentar fazer ser um pouquinho mais obscuro, por assim dizer. Nesse caso é só fazer uma barra de uma cor mais escura, usar o Multiply e usar o Blur pra fazer esse meio que degradê de escuridão, sabe? Nossa, que maneiro, mano. Agora uma vinheta em volta pra tentar ficar um pouco mais uuuuuh. Uuuuuh. E ficou assim. Não foi muito como eu imaginava, mas, é, às vezes a nossa inspiração não tá muito boa. É, bom, assim, esse daí realmente, o primeiro ficou legal porque ele deu uma arrumada realmente, né, ele aproximou mais os personagens. Porque tava muito próximo mesmo, dá aquela sensação de que, caraca, tá afastado demais. E a gente vê, pelo menos ali pelo Danilo Gentili, por exemplo, lá no programa dele, que as pessoas que são convidadas, melhor dizendo, né, tão ali praticamente do lado da mesa dele. Não tá aquela coisa super afastada. E no desenho que o rapaz fez, que tá realmente muito legal, os personagens que ele fez ali na turma estavam muito afastados. Então, né, deu uma melhorada boa. E esse daqui, embora ele botou essa ideia assim, eu achei interessante o degradê e tal, pá, mas... Realmente não ficou muuuito bom. Não ficou ruim, mas também não ficou excelente. Né, mas quem sou eu pra criticar o negócio do Thumbnail? Porque eu também tô aprendendo. Vamos lá. Eu tô achando interessante mesmo assim. Vai muito maneiro. Vamos lá. Antes de ir pra próxima Thumbnail, eu queria falar de quem tá ajudando o canal esse mês. Opa. É o Undersherf em Moradoso e que lançou agora em dezembro. Pra quem não sabe, o Undersherf... Pô, mané, essa Undersherf não me patrocina, né, cara? Eu tive que comprar o programa deles, mano. Um dinheiro aqui, 350 conto, meu irmão. Caraca, não podendo. Eu peguei pra poder ter. Eu finalmente o computador sem ser caqueado, garai. Mas os caras vai, não me patrocina. Já chamei eles. Os caras me chamam, não. Tudo bem, não tem problema não. Eu sou pobre mesmo. Só eu que eu sou... Meu boneco é branco. O programa é muito leve e muito simples. Fala isso porque eu já usei ele no passado. E nessa atualização ele trouxe muita coisa boa. Como, por exemplo, alongamento de áudio por inteligência artificial. Você bota um som de praia no seu vídeo e ele é curto e você quer botar mais? Ele vai usar a inteligência artificial pra prolongar esse áudio de uma maneira natural. Isso é uma coisa legal. Ele também melhorou o sistema de play-frame. Pra quem não sabe, isso ajuda muito na hora de fazer a animação. Tipo, você pode fazer você virar assim. Exemplo bobo, mas é tipo isso. E outra coisa que ele adicionou é melhora no sistema de máscara dele. Pra quem não entende, você pode recortar coisas muito mais fácil. Por exemplo, você pode separar uma pessoa de um vídeo com simplesmente inteligência artificial. Você não vai precisar ficar recortando. Mas, se precisar recortar, ele também melhorou esse sistema. Sabe o jeito que eu tô recortando as coisas aqui no nosso... Isso daí é interessante pra mim, cara. Isso daí é... Pô, mas aí pra fazer o upgrade pro 12, mano, eu tenho que pagar mais dinheiro. Eu não tenho esse dinheiro agora não, tá ligado? E o meu é 11. O meu é 11. Queria o 12, mas né? Né? Tambinei? Então, é a mesma coisa, só que pra vídeo. Essas são as coisas mais legais que eu encontrei pra falar do programa aqui. Muito legal. Se você quiser testar, você tá livre pra testar, é grátis pra testar. E é isso, recomendo muito o programa, principalmente se você quer aprender a editar. Todos os links vão estar na descrição. E agora, editando também. Pronto. No caso, o vídeo já existe e tem um longo tempo, mas quero melhorar minhas noções para os próximos vídeos. Primeiramente, isso tá incrível, vai tomar no teu... Você é pica pra caralho. Futuro não é pica, futuro é top, mas não tem que mudar. Tá perfeito. Próximo. Aquele lá, aquele Alex. Tito, desaprendi a me comunicar. Não é um vídeo de verdade, nem um plano. Só fiz pra participar. Primeiramente, seu traço é legal pra caramba. Sério mesmo, velho. Deveria começar um canal já ontem. Eu gostei do desafio, bora lá. O que a gente vai fazer é uma coisa parecida que a gente fez antes. A gente vai separar os personagens e aproximar eles da tela, porque é uma também. A gente vai usar a ferramenta de recorte, que vocês já estão acostumados mais do que... E vamos aproximar eles da tela, porque, bem, temos que ver tudo. E agora o que eu quero fazer é tentar, talvez, botar a mão dele no lado, pra, tipo, fazer, tipo, oi. Tipo, que nem ele tava tentando fazer. E só usando borracha, também nada... Nada complicado. Não estou fazendo nada complicado. Recortar pra ele ficar meio que por cima do oi. E agora vamos mexer com a bala do oi. Eu pensei em tentar fazer um efeito meio que de... O oi meio que tá meio que tremendo. Porque, tipo, ele tá tentando falar oi, mas não consegue. O que a gente vai fazer é que a gente vai copiar o oi, diminuir a opacidade dele e fazer várias cópias por cima em locais diferentes. Aí vai aparecer que ele tá meio que vibrando, meio que tremendo. Entendi, entendi, entendi. Entendi, entendi. Ficou muito esquisito agora. E agora, pro final, vou usar as coisas que ele fez antes, que vou pegar o azul aqui mais claro. Aí um pouco mais escuro e um pouco mais escuro. E pronto, sinceramente, com esse traço, a Thumb já tá feita, sabe? Mano, sério, eu adorei muito esse traço. Ficou muito bom. Talvez se botasse ali uma borradinha branca, assim, igual ele fez no primeiro, eu acho que daria um tchanzinho a mais. Não sei. Talvez, não sei se um texto seria ideal, dependendo do que fosse, né? Se o cara fosse, a intenção fosse fazer um vídeo, talvez fazer uma borrada ali ia ser interessante. Mas tá maneiro também o jeito que ficou. Tutorial de como matar o pouco. Ô caraca, maneiro. Então, uma coisa que eu já queria meio que falar com vocês é maneira simples de fazer Thumb usando memes da internet. E esse vai ser um ótimo exemplo porque ele tem uma Thumb simples de desenho. E eu quero fazer aquele meme do cara não sabendo qual botão apertar, sabe? Aqui a gente vai pegar a boca dele e inverter pra parecer que ele tá tipo, não sei o que fazer. Vamos escrever um zero pra ser a pupila, íris, não sei qual é. Mas a direção que ele tá olhando, que vai ser meio que pra baixo, que aí ele vai tá apertando o botão. A gente vai fazer duas linhas e fazer outra linha e conectar a linha pra fazer tipo um corte de cena. Vai fazer mais sentido quando eu pegar o meme, vocês vão entender. E aqui pegando o meme, a gente vai agora simplesmente só botar. Porque é o meme. A gente vai recortar a mão pra aumentar ela, pra ser um pouco mais fácil de ver, porque ela tá meio pequena. Tentar mexer aqui pra tentar encaixar do melhor a forma possível e pronto. Maneiro, maneiro, maneiro. Agora eu quero fazer o pão tipo numa câmara. O que eu vou fazer? Vou recortar aqui em volta da máquina e vou fazer uma cúpula de vidro. Mas antes já quero deixar aqui escrito tudo prontinho pra já não ter que mexer depois. Vou escrever aqui, matar. E eu quero que ele fique meio que na dúvida se ele quer matar ou fazer, sei lá, algo pior, sabe? Pra você fazer um meme. Então eu vou pegar a palavra, vou usar uma coisa de censura e apagar a mão aqui pequenininha. Só usando o pincel mesmo, nem precisa fazer... Matar ou comer? Vai comer o pão, né? Muito detalhe, porque essas coisas a gente... As pessoas não percebem em thumb pequena. Vamos procurar um pão ferrado. O famoso pão... É, todo lascado. Mano, isso daqui tá muito grotesco, velho. Agora fazer a cúpula de vidro. A gente vai pintar com azul e diminuir a opacidade. Usar um branco com blur pra fazer meio que a luz. E agora pegar um laboratório pra deixar no fundo pra ser tipo... Olha, listamos no laboratório. E também fazer um blanco vidro pra dar uma diferenciada. E fazer uma line-up pra tentar distinguir melhor a máquina. E acabamos. Matamos sem testes que usamos no M&I. Mais uma vez. Olha isso, gente. Ficou maneiro. Esse ficou legal, hein? Esse ficou maneiro. Matar ou coisa pior, né? Caraca, mas daí foi muito da hora, cara. Curti pra caraca, mano. E até o olho também, que ele tava tudo preto, né? Realmente, colocando essa... O pílula deu a ideia de que ele realmente tá olhando pro botão. Porque tudo escuro, beleza. Pode até dar também a impressão, sim. Mas com essa pílula fica melhor. Porque dá aquela sensação de que ele realmente tá olhando ali pro botão, né? Ficou muito bom. Muito bom isso daí, cara. Melhor até agora. É uma thumb simples funcional e não é difícil de fazer. Botei que eu tava pra 21. O vídeo é basicamente falando sobre como o Bulljack Horseman ensina sobre não desistir da dança, a vida. É meu vídeo com várias visualizações, mas sempre achei a thumb bem merda. Olha, sendo bem sincero, sua thumb é bem funcional. Passa tudo que você quer passar sobre o negócio. Então eu quero fazer uma proposta diferente. Eu quero fazer uma thumb mais esperançosa, vamos dizer assim. O que eu vou fazer é pegar o Bulljack de costas, porque eu quero fazer no topo de uma montanha. E agora vamos pegar uma montanha, um... E não tem nenhuma foto desse jeito. Eu vou usar o site do IFO 2X pra aumentar o tamanho dela. E aqui já temos uma thumb quase preta. Só temos que recortar, fazer o que a gente já sabe, com volta do Bulljack com a ferramenta Essa parte de recortar, mano. Vamos usar a técnica que a gente aprendeu de passar o pincel e AI. Quem aí também usa o Photoshop ou esse programa, ou qualquer outro que você precisa recortar as coisas, mano. Tu sabe como isso dá um trabalho, bicho. Eu, antes eu utilizava um site, fica a dica aí pra quem quiser, mas eu acho que é melhor ainda se você tiver condições pra pagar. Que é o site Remove... Eu acho que é Remove BG, se eu não me engano. Se você colocar lá no Google, Remove Fundo, é o primeiro que geralmente aparece. Remove BG, se eu não me engano. Você, tipo, tira uma foto sua, sei lá, ou pega uma foto qualquer aí de um personagem, sei lá, que você queira recortar só ele. Você manda pra essa página, né? Faz o upload lá. E ele vai recortar, tipo, muito perfeitamente ali o fundo da sua foto, tá ligado? Tem vezes que ele acerta, tipo, 95% e os outros 5%, quando ele erra também, ele erra feio. Mas na 95% de vezes que ele acerta, fica muito boa. O problema é que a imagem, ela não vem com a qualidade excelente. Pra vir com a qualidade excelente, você tem que, né, pagar. Então, o que é que eu decidi fazer? Não pagar. E fazer isso daí no Photoshop, que é mais trabalho, mas pelo menos é de graça. E o borrão pra meio que tirar o que precisa tirar, recolocar as linhas do lugar que não tinha linha e encaixar o Bold Jack ali. Aqui eu encontrei na internet um pacote de referência de pose dele pra gente aproveitar a perna dele. A gente vai recortar em volta, encaixar as linhas e vamos mexer no brilho e contraste pra tentar fazer ele ficar do máximo da mesma cor possível. É, não tá igual, então vamos pintar pra deixar mais igual. Tá bom, vamos tirar o cara aqui da foto, vamos usar a mesma técnica de pincel e blur. E agora vamos usar aqui o overlay vermelho pra tentar dar um clima mais... Uuuuh, esperança. Uuuuh, uuuuh. E vamos deixar a mensagem que ele quer passar, que é o não desista. A minha ideia é tentar deixar no fundo que nem aquele cara do vídeo do Cueio, o doido depressão ali. Só que eu nunca fiz isso antes, então não vai ficar tão bom quanto o dele. Aí eu faço um degradê com as cores do fundo, coloco na letra e, sinceramente, simples mais funcional e é um ótimo detalhe pra mostrar como as cores quentes podem mudar a vibe de uma thumb. É, realmente, peraí, deixa eu botar aqui. É um ótimo detalhe pra mostrar como as cores quentes podem mudar a vibe. Aí ó, ele usou a cor vermelha, né? Ficou uma coisa mais avermelhada, aquela coisa assim mais quente de certa forma, né? Poderia usar também a laranja, um laranja um pouquinho mais escuro, talvez daria o mesmo, não sei se o mesmo significado. Porque tem essa parada de cores mesmo, até no cinema, né? Agora eu não vou saber dizer aqui o significado de cada cor, mas vou falar os mais óbvios. Tipo, cor de rosa geralmente significaria um amor mais puro e tal. O vermelho geralmente é aquela coisa mais séria, aquela coisa mais complicada. Tipo quando você vai naqueles filmes de guerra, que você vê que o cara entrou numa sala toda vermelha e tu sabe que ali se ele fizer apertar qualquer botão dá merda. Então, a cor vermelha dá aquela sensação de que realmente tá um perigo iminente, tá ligado? O laranja mesmo que eu acabei de falar, se eu não estou enganado, tem a parte da esperança, por isso que eu falei aqui do laranja. Ele não significa só esperança, ele tem outros significados também. O verde, dependendo do contexto que for colocado, significa dinheiro, significa medo, significa um monte de coisa. Então, preto, por exemplo, que é a minha cor favorita, luto muitas das vezes, sei lá, resiliência, ele fala, resiliência, enfim, eu esqueci o nome da palavra agora, mas realmente cada cor que você coloca no cenário, ela também transmite uma sensação, uma emoção pras pessoas que estão assistindo, né? Esse daqui eu achei que ficou bom pra caraca, realmente dá aquela sensação de que caraca, ele tá olhando ali pro horizonte, tá com aquela coisa, aquela expressão, mesmo que ele de costa ali, mas com aquela expressão de caraca, eu não posso desistir, eu tenho que continuar, não sei, sei lá, se bem que ele tá numa colina ali, né, pode também me dar a impressão que ele tá querendo pular ali, não sei. Mas, tá escrito ali não desiste, então já deu uma quebrada nesse argumento, sei lá. Mas eu gostei, cara, achei muito da hora isso daí também. A única coisa aqui que eu não achei muito excelente foi a fonte da letra, sei lá, não sei se teria uma fonte melhor pra pôr. Não sei se de repente colocando em letra garrafal, sei lá, e botando assim, igual ele colocou, né, no estilo Rock Balboa, né, quando eu começo Rock Balboa e vem aquela letra grandona do Rock Balboa escrito o nome dele e tal. É claro que aqui não ia dar pra colocar porque é uma thumb, né, mas eu acho que, sei lá, acho que se fosse uma letra mais garrafal assim, um pouquinho mais grossa, talvez ficaria minimamente melhor. Mas isso daqui é só minha opinião, eu não sou especialista e nem profissional em thumb nail, tá? Isso daqui é só o meu gosto mesmo. Vamos lá. De uma thumb, parece o tipo de imagem que minha mãe me enviaria no zap. E é isso, acho que isso já tá bom de thumb, véi. Eu espero muito que vocês tenham aprendido alguma coisinha nova, por mais simples que tenha sido. Legal, não, sim, pô. Foi maneiro. E é isso, vejo vocês no ano que vem. Falou, gente. Pô, ano que vem? Como assim, cara? Ah, eu acho que ele fez no... Ele deve ter feito isso daqui no final do ano, né, do ano de 2022. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro deste canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e, talvez, outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu, guau. Bom, esse daí foi o Drawmax aí trazendo, né, ele arrumando as thumbs. Eu achei um vídeo incrível, igual tem um aumento aqui também mandando aqui. Também achei muito da hora, tá? Muito interessante aqui esse estilo de vídeo e mostra como o cara tem que ser muito criativo porque você tem que saber, mano, botar ali a thumb da forma que a pessoa gostaria que ficasse e, ao mesmo tempo, mostrar ali a sua criatividade. Eu vou ser honesto com vocês. Eu não sei se eu conseguiria fazer isso, tá ligado? Tipo, ah, vocês me mandarem e eu, na hora ali, de repente, não em live, talvez, de repente, fazendo em off, assim, com muita calma, com muito tempo, pensando muito no que fazer, talvez sairia alguma coisa diferente. Sairia diferente, com certeza. Só não sei se seria agradável para a pessoa que me impediu, tá ligado? Todos esses aí que ele mostrou, eu achei bom pra caramba. Aquele do Pool, pra mim, foi o melhor. Aquele dali, cara, que criatividade. Eu só me lembrei daquele meme ali dos botões ali, porque ele falou, porque eu não me lembraria disso na hora, talvez. Sei lá, não sei. Pode ser que eu lembraria, não sei. Sei lá. Mas eu achei muito da hora, cara. Muito, muito perfeito, tá ligado? A ideia. Continue trazendo mais vídeos assim. Eu achei muito legal, cara. Bom, o link dele vai estar na descrição, tá bom, gente? Espero que vocês tenham curtido, tá bom? Vou ficando por aqui. Só aguarde mais vídeos. Até a próxima. E valeu! E valeu! E valeu!